Tales São Carvalho, Guilherme da Silva, Matheus Gonçalves de 17 anos e Lucas Sena foram presos no final da manhã do último sábado no bairro Parque Brasil 3, localizado na zona norte de Terezina. Eles roubaram uma moto no bairro Marquês. O veículo foi recuperado pelos policiais da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar. Na madrugada da sexta-feira, uma pessoa foi vítima de um roubo nas proximidades da Praça do Marquês. Quatro elementos em um veículo o abordaram e tomaram seu veículo. Só que pela manhã ele nos procurou e o veículo tinha rastreador. E através do rastreador a gente conseguiu localizar o veículo ali na Santa Maria da Codipe. Todos os quatro criminosos têm passagens pela polícia. No momento da ação, eles estavam dentro de um carro alugado. De acordo com a polícia, os quatro assaltantes foram autuados por roubo e formação de quadrilha. Um deles, inclusive, é filho de um policial militar. Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos pararam nesta borracharia para consertar o pneu do carro que havia furado após a fuga.